Gente, gente, gente. Sorte. Matheus, Matheus. Cris. Não, não, não. Não, não, não. Calma. Que merda foi? Que merda foi essa? Que merda foi essa? Mano, vamos embora. Cadê o Cris? Cris, Cris, Cris. Ai, que pressão, mano. Tava todo mundo deitado, mano. Que merda é essa, velho? Mano, parece que eu já vi um pesadelo, velho. O que vocês fizeram comigo aqui, quando eu tava aqui? Mano, a gente só tava correndo atrás de você, velho. Mano, foi nada. A gente tava correndo atrás de você. Você saiu correndo que nem um louco, mano. E do nada aí, depois você ficou mexendo na cabeça. Gente, gente, vem aqui, vem aqui. Você mexeu a cabeça, mano. O que foi? Que droga. O que foi? O que foi? Que merda. Uma tubulação que leva lá embaixo. Olha, mostra a minha câmera. Mano, é verdade. Solta. Uma tubulação que leva lá embaixo. Caralho, que merda foi essa? Alguém gritou. Alguém gritou, mano. Caralho, viado. Vamos, corre, 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 corre. Cuidado, 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 pula. Merda, merda, merda. Vambora, vambora, galera. A gente tá indo embora. Vai, mano. Vamos, vamos, vamos. Mano, não olha. É pra trás. Vamos. Minha perna tá começando. Ah, cara. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 é pra trás. Vai, Cris. Bora, Cris. Vamos. Merda. Vambora, Matheus. Bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vem! Vem! Fecha! Vem! 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 Mano, não sei! Mas é papelada, velho! Vem! Vai, vai, vai! Vai, vai! O que que deu, Cris? Não fala que quebrou o carro, mano! Não quebrou não, né? Entra, entra, entra! Não quebrou não, velho! Olha que o carro não quebrou, mano! Eu não sei, eu não sei, eu não sei! Olha que o carro não quebrou! Ela tá ali, Cris! Vamos, vamos, vamos! Soca a porta! Mano! Mano, que merda é essa? Vai! Silêncio! Silêncio! Vai, vai! Cuidado, Cris! Vai ver frente mesmo! Boa! Calma, calma, calma! Baixa as duas, baixa as duas! Que merda foi essa? Ela tá atrás, hein? Ela tá parada lá, mano! Ela tá parada lá! Ela tá parada! Será que pegou na câmera de alguém? Tomara que sim, mano! Deixa o vídeo aqui, Silêncio! Tá aqui, tá comigo, tá comigo! Tá com ela! Cuidado, cuidado! Mano, se ela aparecer na frente! Tá cheiro de fosso! Caraca, velho! Mano, ainda bem que a gente conseguiu fugir! Que merda foi essa, mano? Que lugar... Onde que a gente tá, mano? Onde que a gente tá, velho? Onde que a gente tá? Mano, Cris, a gente foi pro lugar errado! Mano, não é por aqui! O Cris pegou um caminho diferente, mano! Não é por aqui, Cris! Calma, galera! Calma, não vamos ficar... Mano, não tem como! Não ficamos calmos, velho! Não tem como, velho! Caraca, ferrou, mano! Mano, eu olhei pra trás e já tava com o bagulho vindo pra cima! Tava sem roupa, tio! Mano, você deu muita sorte, velho! Que você conseguiu ver ela! Não, eu vi e já corri, já, mano! Mano, tô louco! Você falou Amanda, velho! Eu falei que quê? Onde a gente tá, velho! Mano, não tem a mínima ideia! Não tem, não tem saída aqui, Cris! Não tem, mano! Tem, 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 tem! Boa! Mano, eu vi que ela tava atrás ali, velho! Mano, tô com medo, tio! Tô com medo! Agora a gente já foi! Agora ela já foi! Sei lá! É, só que ela pode aparecer ali! Pode aparecer qualquer hora, velho! Dá pra conferir uma onda, não! Quando a gente der a volta, a gente não manda ela! Merda! 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 E a volta é o único jeito! Ligoso, ela tá aqui! Tomara que não, mano! Tomara que não! Tomara que não! Vai caralhela ali, velho! Vai! 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 Puta merda! Mano! Vai! 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 Fazio merda, velho! Mano, ela veio correndo com tudo! Tá muito escuro na rua! Cuidado aqui! Vem devagar! Vem devagar! Galera, na moral, mano! Deixa muito mais isso aqui, mano! Mano! Mano, não quero mais vir aqui não, velho! Não quero mais vir! Olha no meio da rua branco ali! Caralho! Não, mano! Olha aqui no meio da rua, velho! Cuidado! Caralho! Caralho! Mano, como que ela tá fazendo assim, velho! Como que ela tá conseguindo fazer isso? Não tô vendo nada, mano! Calma, mas de boa! A rua tá tudo escuro, mano! Não dá pra ver nada! Não dá pra ver nada! Não dá pra ver nada! A rua tá escura, velho! Olha isso, galera! Cuidado aí, mano! Cuidado! Cuidado! Tá muito escuro! Caralho! 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 Mano, não desbola aí! Desbola! Não desbola! Não desbola! Não desbola, mano! Apareceu no meio da rua! Vocês viram? Mano, vai se ferrar, velho! Mano, como assim, gente? Não dá pra voltar ali mais no mundo! Não dá, mano! Sem condições! No meio da rua, mano! Essa vez ela veio com um túmulo pra cima, velho! Mano, ela tá... Tomara que pegou em alguma gravação, velho! Ela tá muito nervosa, mano! Em alguma gravação! Tomara, mano! Caraca! Galera, na moral! Velho, a gente ia continuar gravando, galera! A gente ia subir e continuar gravando, mano! Mas não deu, velho! Mano, você é louco, velho! Não sei, mano! Mano! Só quero chegar em casa, velho! Na moral! Só quero ir pra casa! Sair dessa trilha maluca! Que não tem iluminação nenhuma, galera! Tá maior breu, mano! Tá um breu! Violento! Não sei! O carro tá falhando! Não brinco! Mano, para, velho! Mano, a gente não pode parar aqui, velho! Vai parar o carro! Não pode! Mano, é subida, velho! Pelo amor de Deus! Vai parar o carro, velho! Mano, não pode! Mano, 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 mano! Mano! Não fala isso aí, não, velho! Calma, vai parar, mano! Não vai falar disso aí, velho! Não vai, mano! Não vai! Mano! Cris, o que que tá dando? Ele tá indo muito devagarzinho, mano! Mano, não morre, velho! Não morre, mano! Olha lá! Ela tá correndo atrás, mano! Caraca, velho! Mano, tá muito escuro, galera! Pisa, Cris! Pisa! Caralho, mano! Caraca, velho! O carro tá travando, mano! Que merda foi essa, mano? Que merda foi essa, mano? Como ela tá correndo uma pista, mano? Mano, é impossível, velho! Eu não consigo ver, velho! Que escuro! Tá muito escuro, velho! Não dá pra ver nada na relação! Tá muito escuro, velho! Tá muito escuro, velho! Não dá pra ver totalmente o som, velho! Tá muito escuro! Galera! Que merda foi essa, velho! Olha, eu tô atrás do carro, velho! Mano, ela tá em cima do teto! Não é possível, mano! Ela tá em cima do teto! Não é possível! Que merda foi essa, mano? Bora, velho! Caralho! Caralho! Mano, vai se ferrar, tio! Caiu! Ela caiu! 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 Boa, boa, boa! Que merda foi essa, velho! Que merda foi essa, velho! Mano! Mano, não entra nessa pista! Mano! Olha, tem um carro! Tem um carro na frente! Tem um carro na frente! Galera, vamos terminar a frente por aqui, velho! Mano, que merda foi essa, velho! Galera! Mano, eu vou parar! Ah, mano! Eu não quero mais vinho, Italo! Na moral, não quero mais vinho, mano! Parei! Parei essa, velho! Que merda é essa, mano? Eu vou comentar o seu like fone pra vocês aí, galera! Basicamente, isso é um abraço, hein! Não dá, mano! Por favor! Poxa! 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 P